Se eu disse num vídeo aqui que não era a Mãe de Iná, que não jogava a Búzios, que não tinha bola de cristal, mas que o Grêmio ia ser hexacampeão ganhando as duas partidas do Caxias, teve que fazer a minha culpa agora, né? Errei, me equivoquei, porque o Grêmio já não ganhou a primeira. E aí eu lembro do técnico Dino Sani que dizia o futebol é uma caixinha de surpresas, se perde, se ganha, se empata. Transferindo o futebol para os dias de hoje, lembrando a Páscoa, o futebol é um Kinder Ovo, sempre tem uma surpresa dentro. E esta surpresa positiva é o Caxias, um time que eliminou o Internacional jogando, já deu uma estocada no Grêmio, não se assusta, bem treinado, bem formado, estruturado, e agora? Agora vem a decisão na arena, e quem tem a obrigação de ganhar? Pois é, é uma semana de treinos, tecnicamente, os dois times se conhecem, os técnicos se conhecem, vai ser uma semana de emocional. O Renato dizendo, olha, vamos jogar em casa, temos a obrigação de vencer, é o Hexa, 50 mil pessoas, salários milionários no grupo, e o técnico Tiago Carvalho do Caxias dizendo ao contrário. Olha, e concordando com o Renato, a obrigação é do Grêmio, que joga em casa, que é um grande time, que paga salários milionários, nós não vamos nos entregar, mas vamos jogar com tranquilidade, porque a obrigação é deles. Por isso que eu acho ainda, e só acho, que o Grêmio vai ser Hexa, mas não cravo mais, porque o Caxias se agrandou, e o grande Grêmio foi amordaçado pelo Caxias.